Música Bem-vindos a mais um quadro do preço especial No programa de hoje vocês já estão vendo Vou falar de Incau Do Incau final Acabou de chegar a caixa Tive que trazer ela, mostrar ela no vídeo Foi bem legal, esse aqui é o último volume Veio junto com esse Pedaço de papelão Só pra completar a caixa Que até é um pôster Se a gente for A gente pode colocar assim Cortar nessa parte Mas enfim, já estou devagando antes de começar Por que eu estou trazendo isso? Porque, bem Eu estou muito na pilha Acabei de ler o Incau final Gostei bastante E Incau é uma saga do Jodorowsky Principalmente Jodorowsky Embora o Moebs também tenha participado E outros desenhistas tenham participado Mas é uma saga do Jodorowsky Que eu achei que não ia ser publicado aqui no Brasil Na verdade Antes de 2015 Talvez 2016 A gente tinha um cenário de publicação Completamente diferente do que a gente tem hoje Então, passando por uma crise econômica Sempre falo A gente está passando por várias crises Política e econômica De pandemia social e tal Mas na questão gráfica Ou na questão editorial Na questão gráfica também A gente está passando por crises Mas na questão editorial Por mais que tenha diminuído O público Porque o preço das revistas está muito caro Mas também porque a gente tem uma diversidade muito grande de quadrinhos Temos resgates históricos de revistas que foram lançadas há muitos anos atrás Resgates de revistas que nunca foram lançadas no Brasil Mas que também são antigas Falei do Voltar faz pouco tempo A editora Pipoca e Nankin está fazendo um belo trabalho Nesse estilo E várias outras publicações de vários países Acho que a gente nunca teve tanto quadrinho argentino, chileno Até o uruguaio Aqui no Brasil sendo publicado por várias editoras A Conrad, a Quadripulando E outras A Comic Zone também E várias outras também estão trazendo A gente nunca teve tanto quadrinho italiano Diversidade, pelo menos De títulos ao mesmo tempo A Mythos que sempre trouxe a Bonelli Agora divide espaço com várias outras A Graffiti, a Red Dragon, a Editora 85 A Saicam E outras ainda que estão surgindo Estão assimilando para dentro do seu espaço A Script mesmo Trazendo quadrinhos do continente africano E outros, vários lugares Enfim, eu acho que a gente está num momento Muito interessante E de fusão cultural Quadrinística De produção de quadrinhos De várias partes do mundo O quadrinho nacional também está muito bem desenvolvido Embora tenha passado por vários problemas Sem os eventos Que a gente tem a grande troca cultural E a grande venda dos seus produtos Acredito que eles estejam passando por problemas Complexos de se manter Aqui no Brasil a gente não tem Ou tem muito pouco quadrinista que consegue se manter Sem os eventos Isso está sendo complicado Mas enfim Sempre estou fazendo esses preâmbulos enormes Mas o que eu queria comentar Era que justamente Incau Era uma saga lá dos anos 80 Foi publicada inicialmente nos anos 80 E que aqui no Brasil Teve várias tentativas A última delas foi na Devir Nos anos de 2000 2006 2007 Teve até um volume Bonito Que parece muito Com esse volume Que a Pipoca Nankin publicou O próprio Incau Está todos no plástico Mas vocês sabem que eu li É só para proteger um pouco mais E enfim Até que finalmente A editora Pipoca Nankin Ela tem uma proposta muito legal De publicação Várias revistas Eu leio várias delas Claro que não compro todas Não dá para acompanhar tudo A gente tem que direcionar Mesmo que o meu foco Seja completamente desfocado Enfim Comprei Incau Porque era um dos marcos Da ficção científica Dos quadrinhos E eu não sei se Ficção científica Seja a melhor palavra Mas é uma ficção Ficção futurista psicodélica Que é muito interessante Mexe tanto com a parte tecnológica Quanto com a parte De religião De crenças Enfim O primeiro Incau Eu acho que é justamente isso Com um desenho Muito bacana Do Moebius A imaginação A todo vapor Do Mebis Que é o nome dele Como seria a pronúncia Pelo menos a próxima Da pronúncia Do nome dele E que Bem E que realmente Revolucionou A forma de se contar Tanto a questão De enquadramento Quanto a questão De narrativa E de imaginação O exercício Do improviso A gente sabe Muito mais sobre isso De acordo com várias Entrevistas Que foram feitas Com os autores Que foi publicado Por exemplo No Incau final Num livro Que chama Mistérios do Incau São cinco partes São cinco capítulos Que vai explorar Quem são os autores Quem são Quais são as As sagas Antes do Incau Depois do Incau Incau final O próprio Incau Vai falar sobre As inspirações Como que os autores Se encontraram Processo criativo Inclusive Aquela fase Onde o Mebis E o Jodorobis Que estavam trabalhando No Duna Lembrando que Duna Acabou de ser lançado Finalmente O início da saga Cinematográfica Agora Pela Na HBO Max E enfim Esse Esse Incau final Traz esse Mistérios do Incau Que foi um livro Que foi publicado Lá nos anos 80 Em 89 E depois foi revisto E ampliado Quando a saga Inteira Foi completa E o trabalho Da Pipoca e Nanquim É um trabalho Invejável Eu acho que Toda A dedicação Editorial Que eles trouxeram É muito bacana E uma coisa Que eles prometeram Desde o início Essa caixa Que realmente Ela tem Ela é bastante Grossa Ela vai proteger Os volumes E vale a pena Guardar Com uma arte Muito interessante Enfim Essa é Essa é Quase um Unboxing Do Incau De todo O Incau Que a gente Pode Pode fazer E fazendo Pelo menos Uma breve passagem Falei um pouco Do Incau Que vai mostrar O John DeFol Que é um detetive Que vai se enfiar Numa Fantasia Psicodélica Espacial Transcendental Com o Incau E o Anti-Incau Que é um tipo de Praticamente Uma entidade Que são esses Esses triangulinhos Aqui Essas piramidinhas Que estão Na lombada De cada uma Dos volumes Depois Quando a gente Vai para Antes do Incau Antes do Incau Não tem o Möbius Tem o Jean Getove Já falei Sobre essa revista Essa revista Foi uma decepção Eu não curti Mesmo Antes do Incau Eu achei Que ela Pega Muito mais Para um tom De comédia Tem um pouco De uma discussão Mais social Mas A sátira É tão grande Tão grande Que Esvazia A crítica Que está Se fazendo Então Eu não curti Antes do Incau Foi Bem, quem assistiu O vídeo sabe Quando eu pego O Incau final Que foi lançado Inicialmente em 2000 Pelo Ladron Na verdade A versão Depois do Incau Seria antes E agora depois O Möbius Ele fez só a primeira parte Depois Ele acabou Desistindo Passou para o Ladron Ladron Que é um artista Um desenhista Que faz trabalhos Para a Marvel Para DC Inclusive E depois Ele acabou Ganhando O Prêmio Eisner Mas O autor Ele era tão Esse desenhista Ele era tão Aficcionado Por Incau Que ele falou Não Vou pegar a primeira edição E a gente faz E a gente faz do início Até o final Isso foi Entre 2000 Eu anotei as datas Aqui entre 2008 E 2014 E a gente tem Uma releitura Ou uma Vamos refazer O Depois do Incau Que virou Incau final E valeu muito a pena O Depois do Incau Que foi lançado em 2000 Seria o início Do final Da trilogia O Mebius Ele não está Na sua melhor forma Definitivamente Ele não está Com tanta A sua Imaginação Sabe A sua Criação Imagética Eu não achei Tão interessante Como a gente Vem em Incau Como eu me apaixonei Por causa Do Incau Essa colorização Digital também Do Fred Beltran Que é um artista Reconhecido na época Para mim Ela é muito Deficitária Em comparação Ao que a gente Tinha antes Ela é Opaca Ela é Sem brilho Ela não tem O brilho Que tem A arte Tradicional E a arte Digital Que vai vir Depois Em Incau final Inclusive Dentro dos Mistérios do Incau Tem um texto Falando sobre A recolorização Que foi feita No final dos anos 90 Início dos anos 2000 Justamente Um momento Onde a gente Tinha uma transição De artistas Para fazer Começar A fazer a parte Digital Como se Os desenhos digitais Fossem Melhores Que os desenhos Analógicos E que Depois se descobriu Que não São formas Diferentes De se trabalhar A representação Daquilo Que se queira Representar Tanto que Foi relançado Na Não Foi lançado A recolorização E depois Foi lançado Novamente No mercado externo A versão Original Remasterizada Das cores E que Bem As cores Originais De Incau Vale a pena Tirar aqui Elas são Muito bonitas Esse aqui É o Antes do Incau Mesmo As cores Do Antes do Incau Eu acho que Elas já são Mais opacas Mais chapadas Até por causa Do desenho Do Iagentof Acho que é Iagentof Não Iagentof Aqui a arte Do Incau Original Do Mebis E os desenhos O tipo de De colorização Ele tem Uma vida Bem diferente E aí quando a gente Chega Finalmente Nessa Incau Final Do Do Coisa Do ladrão A gente tem os desenhos Já adaptados Os desenhistas Já estão trabalhando Muito melhor Com essa máquina Que é O desenho digital Então a gente tem Brilho A gente tem Vivo A arte A diagramação Ela é muito boa O desenhista Tem um domínio Narrativo Muito Muito legal Um domínio De ritmo E tal E a história Ela transcorre Muito bem Bem Esse Depois do Incau E a primeira parte Que seria Os quatro John DeFoe Elas são Muito parecidas O primeiro terço Do Incau Final E o depois De Incau São muito parecidos Porque o roteiro É o mesmo Com artistas diferentes Fazendo A representação Daquilo Que o Jodorowsky Estava Estava imaginando Então ambos Vão começar Com o John DeFoe Desmemoriado Um vírus Comedor de seres vivos Que tenta dizimar A população A população mundial Da Terra 2014 Que depois vai querer Se multiplicar E dominar A galáxia inteira Tem o presidente Que na verdade Ele que libera Esse vírus Porque ele quer Transformar Todo mundo Em seres Automatizados Em seres robóticos E aí a história Vai girar Em torno disso Essa aqui é a imagem Mais tradicional Do Incau E aqui é como Começa Com o Joe DeFoe Caindo Como sempre No Incau final E aqui só pra vocês verem Quando a gente chega Do depois do Incau A primeira imagem Obviamente é a mesma Em outro traço E esse outro traço Do Jodorowsky Também é legal Mas não sei Não curti tanto Quanto o ladrão Fez a sua parte A partir da edição Número 2 A edição 2 e 3 O que seria Luz de garra E gorgo O sujo O sujo A história Se separa Completamente Ou se desenvolve A partir do que O Mavis Nunca Nunca tinha feito E é então Que a gente tem Um encontro De multiversos Vários John DeFoe Se encontrando Eles precisam Se unir Para encontrar a luz E enfrentar justamente Essa infecção Do multiverso Que pode ocorrer No multiverso Com o presidente Querendo mecanizar Todo mundo Para manter A integralidade Dos vários Universos Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Os quatro John DeFoe Eles estão sempre brigando Tem uma versão anjo Tem uma versão Mais bonita Tem uma versão Mais velha E o Inkau Vai aparecer de novo Para tentar É quase o deus Ex machina Dessa história E ele vai tentar Guiar Um herói Que nunca foi Muito herói E ele mantém Essa tradição Praticamente Até o fim Até ele ver Que se ele não Se sacrificar O universo Pode ser destruído Completamente Eu acho que Essa revista O Inkau final A história De Inkau final Ela Ela mantém A psicodelia Ela mantém O dinamismo E essa coisa Meio frenética Da ação Que é imposta No Inkau Tá no antes Do Inkau também Mas enquanto Enquanto antes de Inkau Eu não gostei Por causa do humor Exagerado Do sarcasmo Exagerado E Inkau O que eu tinha Mais gostado Era justamente A parte transcendental Do enredo Do Jodorowsky Quando a gente Quando a gente Chega em Inkau final A gente tem Uma mescla Talvez Dos dois Ela é Menos transcendental Embora tenha Um pouco disso E mais O cosmos Ou as várias Espécies Da galáxia Precisam se unir Para impedir Um grande ditador De destruir tudo De matar Todas Todos os seres vivos Basicamente A gente tem De certa forma Uma trama Mais simples Existem elementos Mais fantásticos Que brotam Da mente Do Jodorowsky Mas Eles são É uma narrativa Mais simples Do que a gente Encontra no Inkau Então De balanço final Para a trilogia Do Inkau Que é muito mais Que uma trilogia Eu posso dizer Que realmente Inkau Pelo menos Para mim Ela continua sendo A saga A melhor história A história Que me desafiou mais Que trouxe Elementos Mais diferentes Antes do Inkau Tem esse Incômodo Que eu tive Por causa do Já falei várias vezes Desse Humor fora de tom Humor exagerado Que acho que perde Se perde Dentro da narrativa E o Inkau final Que é uma aventura espacial Muito legal Muito envolvente Com uma parte Mais Fantástica Mas uma aventura Mais tradicional Uma aventura espacial Épica Mas Mais tradicional E aí complementando Obviamente Os mistérios de Inkau Para a gente Se aprofundar Para a gente Mergulhar Como o John DeFoe Na verdade O John DeFoe Ele sempre está caindo E a culpa nunca é dele Nunca é ele que escolhe Mas os mistérios de Inkau Vai ajudar a gente A entender um pouco mais O que estava por trás De toda essa De toda essa produção Enfim Esse foi o Inkau final E esse foi o balanço final De todo o Inkau A parte gráfica Não vou nem comentar Desde a caixa Super resistente Até Bem Toda a produção editorial Do Pipoca e Nankin Foi sensacional Gosto A tradução deles é boa Ela mantém o dinamismo Da narrativa Ela nunca trava Mesmo em momentos Onde tem muito texto Onde tem muito diálogo Isso é sempre pesado Pertence A narrativa Do Jodorowsky O ladrão também Enfim Gostei Valeu Foi uma viagem Muito bacana E é aquela coisa Queria ver Jodorowsky fazendo Duna Junto com o Moebius Lá Numa terra paralela Talvez Nos anos 70 O que seria Do nosso mundo Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o aparelho No Facebook Me sigam no Instagram No arroba O preço do galo Onde eu falo sobre filmes Séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz várias entrevistas Faz as listas de melhores E piores filmes Fizemos umas lives Agora Esses programas Eles vão Para fevereiro Eu vou editar Para sair em fevereiro Os melhores e piores Filmes e séries De 2021 Enfim A gente vai ficando por aqui Ou eu vou ficando por aqui A gente se vê No próximo episódio Link da Amazon Qualquer compra Do link da Amazon Antes que eu me esqueça Ajuda muito o canal O Incal É uma compra Que vai ajudar bastante Porque ele custa Acho que é 100 reais Cada um Claro que com promoção Acaba caindo o preço E isso é muito bom Sempre Quanto mais barato A gente pagar Melhor Desde que seja também Saudável Para as editoras E para as E para as revendedoras E tal Enfim Comprem pela Amazon Comprando pelo link Vai ajudar o canal Do Presta A trazer sempre coisas Diferentes Sempre coisas novas A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos Para as des alt Pos P phi us Obrigado.